Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, nós estamos aqui na Praça da Mãe, pessoal, aqui na minha cidade. Nós estamos aqui, gente, se divertindo aqui com as crianças, eles estão correndo, fazendo caminhada. Nós viemos, pessoal, fazer uma caminhada e ao mesmo tempo com as crianças se divertir um pouco. Aí eles estão brincando aqui na Praça da Mãe. Eu falo parque, mas tem um parquinho aqui na praça, pessoal. Eles estão engorrando, andando de bicicleta, andando de patins. Praça da Mãe, pessoal, fica aqui em Coronel Fabriciano, tá? Caso alguém venha passear, né, viajar aqui, né, pra essa cidade, pode estar vindo aqui conhecer essa pracinha. Uma pracinha bem aconchegante, bem gostosa. Quem vir vai gostar. Aqui em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E aí, pessoal, tem amarelinha no chão, olha só. As crianças podem estar brincando de amarelinha. Tem a mesa de xadrez, pra quem gosta, né, de estar jogando em xadrez. Tem pista, né, para bicicleta. Quem tem bicicleta pode estar aí andando. Aqui, pessoal. Os meninos brincando aqui, na praça. Olha que legal. Ela tem mais. Cada um, dois. Para o arriso. Não tem graça não, você também tem que tirar. Olha só. Não, Tietchan, eu não quero ficar no centro. Ela tem mais. Cada um, dois. Para o arriso. Não tem graça não, você também tem que tirar. Olha só. Não, Tietchan, eu não quero ficar no centro. Só os meninos aqui tirando foto. Olha só. Olha só, pessoal. Não, 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 não. Olha só. Deixa eu pôr vocês. Olha, a Edna e a filha dela aqui no balanço, pessoal. Pessoal, aqui vão gorrando. Gente, aqui é a Bruninha. A Bruninha descendo de bicicleta. Olha só a Bruna. Olha que legal, pessoal. Pessoal, aqui tem uma turma aqui no balanço. Pessoal da minha igreja, pessoal. Ali é a professora Edna. Ela está aqui com os alunos aqui da igreja, da Escola Bíblica Dominical. Ali é a Laura, minha filha de blusa rosa. Fala oi, Laura. Oi. Aqui é o Lucas. Oi, Lucas. Oi. Juninho. Oi, Juninho. O Juninho quer olhar. Ela está com vergonha, pessoal. O Juninho está com vergonha, pessoal. Olha para cá, Juninho. Oi, está olhando. Olha a Edna, a Laura. Olha a Laura. A Edna é professora das crianças. Olha a Laurinha. 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 A Laurinha está com medo. A Bruna e a Luísa ali no balanço. Delícia, pessoal. Já tanto tempo aí de criança. Olha que bom. Olha, gente. Olha o que está correndo. A Bruninha. Oi. O pessoal está aqui já. O pessoal está fazendo aqui um exercício. Estão subindo a escada. Olha só, pessoal, com as florzinhas lindas. Agora nós já estamos indo embora. Já estamos retornando para casa, pessoal. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Olha os meninos de bicicleta, pessoal. Olha a nossa turma aí. Todos com Deus. E até o próximo vídeo.